Você já deve ter escutado muitas vezes que o empresário paga muito imposto no Brasil, que você poderia ter um salário maior se o patrão não tivesse que pagar quase que o dobro do valor por ter que pagar os impostos referentes ao seu salário. Mas se eu te falar que isso é uma mentira, que é uma história que te contam para você aceitar sair perdendo em uma reforma trabalhista? Calma que eu vou te explicar. Para você entender como isso é uma mentira, vamos a três explicações básicas. E vale ressaltar que aqui estamos falando da maioria das empresas. É claro que existem exceções que têm visões diferentes, mas que são raras no mercado de trabalho. A primeira é que o seu salário não é definido pelo seu custo, e sim pelo quanto o teu patrão precisa gastar para ele ter um funcionário que entrega a produção que ele deseja. Por exemplo, se você está empregado recebendo um salário de R$ 2.000, você não vai trocar de empresa por um salário que seja inferior a esses R$ 2.000. Provavelmente vai exigir R$ 2.500, R$ 3.000 ou mais. E caso o país ou a sua área de trabalho esteja próxima do pleno emprego, é bem possível que esse empresário não consiga contratar ninguém por valores abaixo disso, pois a maioria está empregada. E se esse patrão não encontrar ninguém que entrega o esperado por menos que isso, ou ele vai fechar a empresa, ou ele vai ter que pagar esse valor. E no caso, como ele está lucrando, ele vai pagar esse valor. Agora, se o país ou o seu setor tem um desemprego elevado, esse mesmo patrão vai oferecer R$ 1.500 de salário. E se você ou alguém estiver desempregado, vai acabar aceitando. A outra parte da explicação é que quem paga o imposto, na verdade, não é o patrão, e sim o cliente. Quando você paga a mensalidade de uma escola, ou compra uma televisão em uma loja, naquele valor já está todo o custo da operação. Ou seja, o administrador da escola, na hora de ele definir o valor da mensalidade, ele vai calcular quanto custa, por aluno, o gasto com luz, água, os funcionários e os impostos. Então, por exemplo, se o salário do professor custa, em média, 50 por aluno, por exemplo, e os impostos custam mais R$ 50,00, em um exemplo, ele vai cobrar esses R$ 100,00 na mensalidade. E aí vai somar com os outros custos que ainda tem uma margem de lucro. Mas você aí talvez ainda acredite que ele poderia pegar esse valor do imposto e pagar diretamente ao professor. Porém, isso não aconteceria por uma questão simples. Ele já consegue contratar o professor pelo salário anterior, que digamos que seja aqueles R$ 2.000 do primeiro exemplo. Ele não vai aumentar porque não precisa. E ele também não vai baixar a mensalidade, pois ele já tem uma base de cliente que aceita pagar por aquele valor. Então, ou seja, tirar o teu FGTS, INSS ou qualquer outro direito não vai fazer o seu salário aumentar com essa quantia. O que vai mudar apenas é que esse dinheiro a mais vai para o bolso do empresário, do dono da escola ou de qualquer outro mercado. O que vai fazer o teu salário aumentar é o teu setor ter força coletiva para não aceitar salários baixos. Uma tarefa difícil, sem dúvidas, mas ainda menos irreal que acreditar no conto do empresário bonzinho, que vai escolher aumentar o seu salário simplesmente porque tem uma grana a mais sobrando na conta dele. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História. Gostou do Outro Lado da História